A pancada aconteceu na Duque de Caxias, o acidente entre o carro e a motocicleta. Duque de Caxias, esquina com a Goiás. Houve a necessidade, inclusive, dos socorristas do SEAT fazer um encaminhamento da motociclista. Olha só o que a câmera de segurança mostra o exato momento em que a pancada acontece. Gente, toda vez que você precisar entrar, toda vez que você precisar virar de um lado para outro, primeiro, que você tem que sinalizar, e segundo, você tem que procurar o lado que você vai virar. Você não pode simplesmente chegar numa esquerda, ah, lembrei que eu tenho que virar aqui e virar. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Outra coisa que precisa ser observada também, o jeito de se fazer ultrapassagem. A ultrapassagem tem que ser feita sempre pela esquerda, nunca pela direita. Por quê? Porque o motorista, ele tem a possibilidade de enxergar mais quem está fazendo a ultrapassagem para o lado esquerdo dele. É esse retrovisor aqui que você costumeiramente usa no carro, né? Pode observar, que você estiver dirigindo, você olha quantas vezes... Presta atenção para você ver quantas vezes você olha para o retrovisor aqui de dentro do carro e quantas vezes você olha para o retrovisor do teu lado direito. A grande maior parte das vezes, a gente usa esse retrovisor aqui, né? O retrovisor do lado esquerdo. Por isso é que a ultrapassagem só pode ser feita por aqui, tá? Preste atenção para você não se envolver em colisões. Amigo, não esquece. Não esquece. Mas seta, seta é necessária, é obrigatória que seja dada antes de uma conversão. O acidente foi registrado na Avenida Duque de Caxias, com Goiás. Uma motociclista acabou ficando ferida após a colisão com um carro. Soldado Albuquerque, quando vocês chegaram aqui no local, qual era a situação dessa vítima? Então, chegando no local, ela estava sentada já, sendo amparada ali por terceiros, né? O pessoal estava ajudando ela. Graças a Deus, ela não bateu a cabeça e não teve nenhuma lesão grave. E conversando mais com ela, a gente percebeu que ela caiu pelo lado direito na colisão, após a colisão do carro, né? E ela estava com uma contusão no braço, bateu o seio também, o tórax ali, a perna, escoriações. Mas, graças a Deus, assim, tudo leve. Nada muito preocupante. Tanto é que na regulação e depois de apurar os sinais vitais, a gente vai estar encaminhando ela para a Upa Sabará. Foi possível saber a respeito desse relato dela se ela estava parada aqui nessa região no Sinaleiro ou se já era um tráfego contínuo? Então, dentro da nossa avaliação, a gente não fez esse tipo de pergunta. Mas, assim, teria que fazer uma... conversar mesmo com quem participou do acidente, conversar com ela também para ter certeza do que aconteceu certinho. Ela estava bem assustada com a situação, né, tadinha? Mas, assim, graças a Deus, no que diz das lesões, ela está bem. É só mesmo agora se recuperar.